A ex-governadora Rosiana Sarney abandonou o governo e deixou um rosário de problemas e armadilhas para o novo governador. A equipe do governador eleito Flávio Dino ainda espera a abertura da Caixa Preta. Em conversa com Flávio Dino no Palácio dos Leões, o governador tampão Arnaldo Melo disse não saber de nada a última esperança que se tinha de obter dados financeiros do governo. Então, caiu por água abaixo. Flávio Dino vai assumir em 1º de janeiro sem receber informações sobre o que o Estado deve, a quem deve, o que tem de pagar e o que tem em Caixa. Simplesmente porque essas informações jamais foram passadas. E, pelo jeito, nem serão. Outra fonte de problemas deixada por Rosiana Sarney diz respeito a convênios firmado com prefeitos do interior. Muitos nunca executaram as obras, objetos dos convênios e ainda querem receber a segunda parcela. E agora? O atual governador está deixando dinheiro em Caixa para pagar os convênios? Se não deixou, mas já pagou a primeira parcela. Os convênios precisarão ser cancelados e o dinheiro já pago, devolvido aos cofres do Estado. São obras inacabadas e muitos outros problemas. Infelizmente, é nesse cenário que Flávio Dino vai assumir o governo do Maranhão. Então, vamos lá. Obrigado.